Poco X4 Pro 5G ou Poco X3 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria, o Poco X4 Pro vem com uma bateria de 5000 mAh. Já o Poco X3 Pro vem com uma bateria de 5160 mAh. Referente ao peso dos celulares, o Poco X4 Pro pesa 205 gramas e tem 8,12 mm de espessura. Já o Poco X3 Pro pesa 215 gramas e tem 9,4 mm de espessura. Referente à tela, o Poco X4 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar uma tela IPS LCD de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente às câmeras, o Poco X4 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide e mais uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras quádruplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide e mais duas câmeras de 2 megapixels, sendo uma para fotos macros e a outra para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Poco X4 Pro vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já o Poco X3 Pro vem com uma câmera frontal de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Poco X4 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 695 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Já no Poco X3 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 860 com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco X4 Pro 5G se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Poco X4 Pro 5G ou Poco X3 Pro? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.